Ae, negão, figura. Segura, negão. Aí, menino, negão na pegada aí, ó. Pé e bica aí, ó. Galo tá alta demais. Pega só assim, negão. Tentar agora botar galo no chão aqui pra tirar. Aí, negão. Negão pega assim, ó. Dia 4 de março de 2024. Solta. Aí. Aqui, ó. Meu negão na pegada. 4 de março de 2024. Aí vai pra Julio. Minha amiga Luiz. Aí pra Aldo Dede, neguinho cibiteiro. Pinto Bobinho, Willian. Meu irmão Rodrigo. Aí vai pra Valmir. Fabiano. E o Rio de Março que eu não lembrei agora, galera. Tá valendo. Tá valendo. E aí, tá valendo.